Negócio fechado e martelo batido no Flamengo. O Corinthians abre conversas com o zagueiro do Megão. E o Boletim Médico vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite! Você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você se inscrever, porque a sua inscrição de verdade é muito importante pro nosso trabalho. Então vem aqui agora, não deixa pro final do vídeo, porque você vai esquecer. Vem aqui agora, clica nesse botão, é de graça, irmão. Se inscreve, além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais e também no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, o seu like também ajuda demais o nosso trabalho. Não esquece também de se cadastrar na Bet Nacional, porque amanhã é dia de Flamengo e tem muitos jogos pra vocês todos os dias, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. O melhor de tudo, você pode fazer essas operações com muita segurança a partir apenas de R$1,00. É isso mesmo. Então vem aqui embaixo nesse botão que tá aqui, clica nele, é de graça, no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, é de graça, clica nele e já faz o seu cadastro 100% gratuito. Vamos pras informações nessa sexta-feira à noite aí. Eu sei que tem muita rapaziada tomando a sua cervejinha, tem uma rapaziada aí dando uma relaxada, trabalhou a semana inteira e merece, é isso mesmo. Tá certo, muita gente fazendo churrasquinho. Mas vai acompanhando aqui o canal Tudo Pelo Flamengo, que é importante demais ter vocês aqui com a gente. Começar falando sobre o Boletim Médico, porque o Flamengo se reapresentou hoje e fez o único treinamento que vai anteceder o jogo contra o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E eu falo pra vocês, é um jogo muito, mas muito importante pro Flamengo. Uma vitória amanhã diante do Cruzeiro, Maracanã cheio, Maracanã lotado, mais de 60 mil torcedores vão estar presentes, vai dar mais confiança pro jogo contra o Fluminense. Então assim, foi o único treinamento hoje, o Flamengo chegou ontem do Chile, folgou ontem, treinou hoje, vai jogar amanhã, folga domingo e se representa na segunda-feira. Então pra ir se preparar pro jogo contra o Fluminense. Aí irmão, essa vitória hoje, amanhã, é muito importante. E aí o Flamengo se apresentou hoje no Ninho do Urubu, e o Arrascaeta treinou, vou trazer pra vocês aqui o boletim médico, pra atualizar como é que tá a situação de cada jogador. O Arrascaeta treinou com o grupo, mas ainda é dúvida pro jogo de amanhã diante do Cruzeiro. Ele fez apenas uma parte da atividade em campo com o grupo. Já Matheus França e Léo Pereira treinaram normalmente e vão estar à disposição aí do técnico Jorge Sampaoli pra essa partida de amanhã. Informação aí da Letícia Marques, do GE, o Arrascaeta que foi cortado no jogo contra o Nubens, ele que não ficou nem no banco de reservas, e no jogo contra o Corinthians também, no aquecimento ele sentiu, e aí foi cortado. Então, essa coxa dele tá incomodando. Ele muito provavelmente, o Arrascaeta, se for pro jogo amanhã, ele vai no sacrifício. E aí, aquela situação, eu acho difícil, por quê? É muito melhor a gente ter um Arrascaeta 100% contra o Fluminense do que forçar a barra pro Arrascaeta amanhã. É muito melhor. Então, vamos ver o que o técnico Jorge Sampaoli vai fazer em relação a esse jogador, que é importante demais ter o Arrascaeta 100% junto com a gente nessa temporada. até porque, vou passar uma informação aqui pra vocês, o GE também trouxe, o Fred Gomes e o Eric Faria trouxeram uma informação interessantíssima, importante de falar do Arrascaeta. O Arrascaeta completou apenas 50% dos jogos que iniciou pelo Flamengo na temporada de 2023. Se a gente estiver falando de Libertadores, ele tem apenas 31 minutos, contando 5 minutos de acréscimo no jogo contra o Racing no empate 1x1. pela Libertadores é muito pouco. É muito pouco o tempo pra um jogador que é o pilar, o jogador que aí é o coração do time do Flamengo, na criatividade. Então, assim, é muito complicado. Muito complicado, porque o Flamengo perde muito desportivamente. Vocês teriam noção, em 2019, Arrascaeta fez 70% dos jogos. 2020, 71%. Aí, 2021, teve contusão, teve um monte de coisa, 46%. Muito abaixo. E 2022, ano passado, 72%. Então, assim, faz muita falta. É um jogador que faz muita falta. Então, o técnico Jorge São Paulo tem que alinhar logo essa situação do Arrascaeta. Pedir pra você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, pra você curtir a nossa página, seguir também a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você vai ajudar demais o nosso trabalho fazendo isso. Combinado? Vamos voltar, então, aqui para as informações, continuando falando sobre o Boletim Médico. Outro jogador aí que está com problema, que está no Departamento Médico do Flamengo, que está com problema, é o Marinho. De acordo com o Vini Casagrande, o Marinho não foi a campo nesta sexta-feira. Não treinou com bola. Ou seja, ele ficou no Departamento Médico tratando do edema muscular na coxa. Portanto, o Marinho, muito provavelmente, vai desfalcar, não vai ficar nem no banco de reservas, porque não fez nenhum treino. Não viajou para o Chile, não fez, não fez nenhum treino. Então, assim, o Marinho, ele vai desfalcar o Flamengo, então, amanhã, diante do Cruzeiro. O Flamengo já está querendo negociar o Marinho, o Flamengo já está querendo deixar que o Marinho vá seguir a vida, porque o técnico Jorge Sampaoli já não conta mais com o Marinho. Quem não conta também é com o zagueiro Pablo. E aí, o que acontece? O Flamengo colocou o Pablo no mercado, justamente pelo técnico Jorge Sampaoli não contar mais com ele, e o Pablo abriu negociações com o Corinthians. Então, está muito próximo do zagueiro Pablo deixar o Flamengo. Os representantes do jogador já começaram a conversar com o Corinthians sobre a possibilidade de ele retornar para o Corinthians. Ele já teve uma passagem lá pelo Corinthians, e ele não atua desde a derrota do Flamengo para o Alcas. Estreia da Libertadores por 2x1, dia 5 de abril. Desde esse dia ele não entra e não joga. Não teve oportunidade com o técnico Jorge Sampaoli de continuar, de milutagem, de continuar. Então, muito provavelmente o Pablo deve estar indo para o Corinthians. se o Corinthians quiser arcar com o salário dele. Que essa é a condição que o Flamengo aceita liberar. O Flamengo que pagou em torno de 14 milhões de reais, 2 milhões e meio de euros quando contratou ele do locomotivo da Rússia. E o Flamengo agora quer pelo menos que o salário dele é alto. E o Corinthians ou qualquer clube assuma o salário. O Flamengo aceita até emprestar o Pablo. mas desde que o Corinthians arque com o salário do jogador o que é difícil porque o salário dele é alto e o momento do Corinthians também não é bom. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao zagueiro Pablo mas existem já as conversas as conversas já estão acontecendo em relação a Pablo e Corinthians. Você acha que o Pablo deveria sair do Flamengo? Qual é a sua opinião? Você acha que ele poderia ser útil para o Flamengo? Você acha que ele poderia ainda ajudar muito o Mengão? Comenta aqui embaixo eu sabia a sua opinião sobre esse jogador. Já que a gente está falando de zagueiro vou falar sobre um negócio fechado no Mengão porque o Flamengo oficialmente vendeu o jogador Otávio ao Famalicão de Portugal. O Vene Casagrande trouxe essa informação de que o Famalicão exerceu a opção de compra. Como é que ficou? 500 mil euros cerca de 2,7 milhões de reais e comprou 70% dos direitos econômicos do jogador. O novo vínculo do jogador com o time português está assinado até 2028. E importante o Flamengo mantém 30% do jogador para uma venda futura. Isso é importante porque vai que o Otávio chega lá arrebenta e irmão o Flamengo tem ainda 30% que é muita coisa em cima de uma venda futura. Boa sorte para você Otávio então e que você arrebente em Portugal e que você cresça e evolua cada vez mais mas é isso negócio fechado agora oficialmente o Otávio é jogador do Famalicão. Agora tem um jogador que a torcida do Flamengo queria muito que viesse para o Mengão retornasse na verdade que é o Michael só que está muito bem encaminhado com o Michael e para o Grêmio. Renato está conversando o Renato Gaúcho está conversando muito com ele e Renato quando passou aqui pelo Flamengo a melhor fase do Michael foi com o Renato em 2021 e aí gosta muito do jogador e o Michael quer voltar ao Brasil mas tanto o Flamengo quanto o Palmeiras saíram da jogada e aí o Grêmio está sozinho livre para tentar fazer a contratação do Michael jogador de 27 anos que está no Al-Rilau o Flamengo vendeu ele ao Al-Rilau em torno de 8 milhões e meio de euros em torno de 46 milhões de reais na cotação na época e o Al-Rilau quer recuperar pelo menos esse investimento o Grêmio conta aí com uma ajuda provável ajuda de investidores para trazer o Michael mas as conversas estão acontecendo a todo momento as conversas estão acontecendo cada vez mais forte o Flamengo saiu da jogada porque contratou o Luiz Araújo então não interessa mais para o Flamengo trazer o Michael ainda mais por esses valores que tem que investir existe a possibilidade do Al-Rilau emprestar o Michael como opção de compras mas para o Grêmio contratar vai ter que botar a mão no bolso mas a conversa está adiantada com o Renato Gaúcho para o Michael pode pintar no Grêmio a qualquer momento e eu sei que o torcedor rubro-leu fica chateado porque o torcedor querem porque querem queriam porque queriam o retorno do motorzinho e você? qual é a sua opinião? comenta aí Flamengo vai bem trazer o Luiz Araújo ou você preferia que tivesse ido atrás do Michael e trazer o Michael de volta para a Gave? comenta aí saber a sua opinião é muito importante quero agradecer também demais a sua audiência muito obrigado de verdade cada um de vocês estão aqui diariamente junto com a gente pedi para você que chegou até aqui e não se inscreveu se inscreve agora vai clica nesse botão aqui é de graça e você vai ajudar demais o nosso trabalho além de se inscrever aciona também o seu notificação compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais no seu grupo de WhatsApp não esquece do seu like ajuda demais e de se cadastrar também na Bet Nacional que amanhã é dia de Flamengo primeiro link aqui embaixo tem um comentário fixado é o link da Bet Nacional tem muitos jogos com o Real você já consegue fazer suas operações tem esses vídeos para vocês assistirem muitos conteúdos amanhã de manhã a gente volta é dia de jogo vamos com tudo que amanhã é dia de vitória vamos embora saudações Rubro Nego aqui embaixo na descrição do nosso vídeo você tem o nosso Instagram e nosso Twitter 24 horas de informações valeu tamo junto rapaziada e aí e aí Obrigado.